Mas assim, você quer um cachorro? Mas por que? Não, mostra! Eu só vou ir! Não, só vou procurar. É pra Ana, é pra Ana. Mas assim, você não quer mesmo, assim, tipo, no fundo do seu coração. Mas por que você não quer? Não, porque dá trabalho, a gente fica o dia inteiro fora, é uma correria. E a gente viaja bastante. Tem escola que você vai, aí você não vai cuidar. Ah, Felipe também não. Você vai conhecer a sua mãe. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Dodô! Meu Deus! Eu vou virar quadro aqui também. Você tá gravando? Tô! Mano! Fala aí, meus amores! Vem com vocês! Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo a mais uma. Aqui no canal. E sim, gente! Eu ganhei um cachorro! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Porque olha isso! Que coisa linda! É uma princesa! E é o seguinte, gente. Ganhei um cachorrinho da Dodô. Ela me deu um cachorro. Eu tô muito feliz. E é o seguinte. Hoje vai ser o primeiro dia dela dormindo aqui no meu quarto. E cara, lembrando vocês que a minha mãe não sabe que eu tenho um cachorro. Ela não queria um cachorro aqui em casa. Então, tipo... Eu vou estar escondendo a cachorrinha aqui no meu quarto. Então, tipo, meio que a minha mãe entrar aqui no meu quarto. Eu vou ter que esconder ela em algum lugar que, na verdade, seria o meu banheiro. Entendeu? Só que assim, a gente vê isso depois. Porque eu acho que a minha mãe deve já estar dormindo. Porque já é meia-noite agora. Mas, enfim. Hoje vai ser o seu primeiro dia dormindo aqui em casa. Viu, princesa? Vou colocar ela no chão. Porque, gente. Ela é muito esperta. Muito esperta mesmo. Olha isso aqui. Sério. Ela é muito linda. Ó. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Olha. Gente. Olha o olhinho. Tipo assim. Muito linda. Ó. Ela brincando, véi. Sério. Ela é um amor de cachorrinho. Sério. É um... Sério. Ela é perfeita. Olha. Ela já tá acabando com o meu bicho de penúcia, né? Já. Mas, enfim, gente. Gente, eu vou tomar banho agora. E... Porque eu vou dormir com ela hoje à noite. Primeira noite dormindo com ela. E eu tô muito animada. Espero que ela não faça uma zona. Porque ela já tá começando a fazer, né? Ela tá bem brincalhona. Porque ela é criancinha ainda. Então, tipo... Ela tá brincando. Mas, enfim, gente. Ela é muito fofinha. Muito fofinha. Deixa aqui nos comentários o que você achou da minha nova cachorrinha. Ó. É a minha nova cachorrinha, gente. Sério. Que neném. Que neném. Sério, gente. Eu tô muito, 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 muito feliz. Vocês não têm ideia o tanto que eu tô feliz. Ó. Nossa. Meu Deus. Mas, enfim, gente. Agora eu vou tomar um banho. Né? 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 Nossa, gente. Ela é muito sapeca. Muito sapeca. É você mesmo sapeca. Ó, gente. Ela morde, velho. Mas, tipo assim, ela morde pela brincadeira, gente. Tipo... Ela morde, tipo assim, ó. Ela não machuca nada, 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 nada. Mas, enfim, gente, ó. Vem, vem. Gente, sério. Olha que neném. Sério, gente. Ela é muito fofa. Ó. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Grande já. Um dente já grandinho. Enfim, gente. E ela é muito... E ela é muito parceira, cara. Ó. Vou pra cá. Ela vai junto. Mas, enfim, gente. É isso. Vou tomar um banho agora. Vou colocar uma pijama. Porque hoje vai ser a nossa primeira noite juntas. Tá bom? Tá bom? Então tá bom? Então bate aqui. Bateu. Mas, enfim, gente. Vou tomar banho agora. Já vou ali no chuveiro. Tudo bonitinho. E é isso, cara. Ai, eu tô muito feliz. Vocês não têm noção a minha felicidade que eu tô. Ai, ai. Vou abrir o chuveiro. É, galera. Já tomei banho. Agora é a hora do papá, né, meu amor? É a hora de comer, né? É a hora de comer. É a hora de comer. E assim, gente. Eu quero muito pegar só uma aqui. Calma. Vou pegar uma aqui. E vou dar a boquinha dela. Ai, nossa. Eu mordei minha mão. Eu tô com fome. Deixa eu dar pra ela. Mas, sério, gente. Aqui, ó. Ui. Come tudo, vai. Gente, sério. Que coisa linda. Juro. Que lindo. Mas, enfim, gente. Vou esperar ela comer aqui. E eu não faço ideia que nome eu dou pra ela. Lembrando, gente, que ela é menina. Então, deixa aqui nos comentários que nome eu posso dar pra ela. E, mano, eu estou aqui pensando. Eu refleti no banho, né? Mano, imagina se a minha mãe descobri isso. Imagina se meus pais descobri isso. Eu acho que meu pai não vai ficar tão bravo. Mas a minha mãe, sim. Mas, tipo, a minha mãe vai ficar muito brava. E eu não sei que eu faço cachorro. Porque lembra que eu sou o cachorro escondido dos meus pais. Ninguém sabe que eu tenho um bichinho de estimação. Agora, ninguém sabe que eu tenho cachorro. Então, eu tô com medo, né? Tipo, assim, ninguém viu até agora. Vai ser a primeira noite. Eu e ela juntos. Nossa, já comeu? Meu Deus do céu. Vai ser a nossa primeira... Vai ser a nossa primeira noite juntas. Então, tipo, eu acho que vai ser bem gostoso. Bem legal. Mano, comeu tudo, né? Nossa, tô sabendo que ela come demais, né, mano? Mas, enfim. Ela já comeu a refeição dela. Ela tem que comer às sete, né? Porque tem que comer de manhã, à tarde e de noite. Então, ela já comeu à noite. Porque onde tu tá indo? Onde tu tá indo? Você quer ir no meu banheiro por quê? Olha que lindo, gente. Olha o focinho. Sério. Mas, enfim. Ela vai dormir aqui na minha cama junto comigo. Eu só vou esperar um pouco. Porque, como ela acabou de comer, eu achei que ela vai querer fazer cocô. Então, tipo, vou deixar ela aqui. Depois eu limpo. Você é muito sapeca, cara. Muito sapeca. Ó, que lindo. Mas, enfim, gente. Já preparei um filmezinho pra eu assistir aqui, ó. Eu vou colocar aqui na Disney. Enquanto isso, ela tá conhecendo a casa. Meu quarto, na verdade, né? Enfim, tô colocando aqui meu filmezinho. E é isso, bora. É, gente. Chegou a hora da gente de mim. Eu tô ficando com muito sono. E eu acho que ela também. Enfim, eu coloquei ela aqui na minha caminha. Porque eu acho que ela tá com soninho. Viu? Ai, meu Deus do céu. Vai pra lá que eu tô com medo dela. Caio. Não, pode que não. Neném. 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 Nenémzinha. Tá ficando com sono, gente. Mas, enfim. Já coloquei um filmezinho aqui. Tô achando divertidamente. E é isso. Eu vou deitar aqui junto com ela. Porque, gente. De verdade. Eu tô ficando com muito sono. Muito sono mesmo. Então, tipo. Já peguei a minha cobertinha. Vou dormir aqui. A pessoa vai dormir comigo. Fiquei na minha cama. E vai ser nossa primeira noite juntas. Eu tô muito feliz. Tô muito animada. Porque... Ai, ela é muito fina. Ela é muito parceira. Essa raça é um amor. Tipo. Sou muito brincalhona. Tipo. Mesmo que ela cresça. Ela vai continuar sempre, tipo. Nenenzinha. Entendeu? Não é nenenzinha. Porque ela vai crescer demais. Mas a raça cresce muito. Fiquei, tipo. Até aqui, mais ou menos. Cresce bastante. Tipo. Aqui. Também na minha cama, vamos dizer. Mas. Cresce muito. Mas a raça é muito parceira. Tipo. É muito companheira. Assim, sabe? Enfim, gente. Eu vou dormir aqui com ela. Mas, enfim, gente. Eu vou dormir aqui. E é isso, gente. Até amanhã. Ai, gente. Acabei de acordar. Vocês acreditam que eu acordei uma hora da tarde? Cara, eu tô morrendo de sono. Eu tô morta. Ela já acordou aqui, ó. Tá andando pelo meu quarto inteiro. Na minha cama, na verdade, né? Mas, enfim, gente. Ai, ai. Vou acordar aqui. Acho que ela quer descer, ó. Nossa, que parada aqui. Ela quer descer. E agora, eu quero muito, muito, muito tomar um banho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ela com o meu irmão, com o Felipe. E eu vou tomar um banho, tá bom? Gente, ela fez xixi, fez cocô, limpa e tudo já. Mas, enfim. Vou tomar banho agora. Eu vou deixar ela com o meu irmão, meu irmão, pra cuidar dela. Porque minha mãe não sabe, né? Então, vai saber que eu tô tomando banho. E eu deixo ela aqui na minha cama. E a minha mãe aparece, sabe? Aparece o meu quarto, sai e ferrou tudo. Então, eu vou deixar com o meu irmão. Aí. É isso, cara. Senão, você pega jamais, nunca. Tá bom? Bom, gente, sério. Eu que tô sendo maluca de fazer isso. Mas, enfim, agora. Fê! Abra aqui pra mim. Seguinte. 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 Esse cachorro. Eu consegui. A Dudu me deu. Nem foda. Consegui. Só que a mãe não pode ver. Eu quero muito tomar um banho. Você não mostrou pra ela? Não, ainda não. Enfim. Ó, vai ser o seguinte. Eu quero tomar banho. Então, por enquanto, você vai ficar com ela até terminar meu banho. Fechou? Fechou. Tá bom, então. Então, ó, menina. Juízo. Fechou? Juízo. Mas, enfim, gente. Eu tô tomando banho agora. Você é maluca de fazer isso? Pegar um cachorro sem a mãe saber? Muito. Mas, enfim. Eu vou tomar um banho. Eu tô me sentindo muito suja. Meu Deus. Sabe que não? Ele tá fazendo calor, cara. Você não tem que ser. Tipo, muito, 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 muito mesmo. Mas, enfim, gente. Eu tô tomando banho aqui. Tirar esse pijama. Começar meu dia. Porque eu já acordei muito tarde. E é isso, gente. Bora. Mas, enfim, gente. Essa foi a nossa noite juntas. Espero que vocês tenham gostado. Já tomei meu banho aqui. E é isso, gente. Vou deixar o vídeo por aqui. Se alguns tenham gostado, deixa o like. E é isso. Tem uma nova cachorrinha aqui em casa. Uma nova moradora. Sem meus pais saber, né? Mas, enfim, gente. É isso. Beijo, meu amor. Você tá gostando daqui? Você tá? Mas, enfim. Você tá gostando de ficar aqui? Você tá gostando de ficar aqui, mocinha? Mas, enfim. É isso. Espero que você tenha gostado. É isso. Valeu. Falou. Falou.